Eu continuo bolando um bom back A diferença é que agora eu troquei as estranhas Continuo fazendo um bom rap A diferença é a quantidade de nota de cem Se quiser testar minha fé, mano, roll back Não é que é meu bom de fraco, mas... Preto, is your back! Eita porra! O crescimento vai até no final doi a este vídeo maravilhoso, certo? É a minha, 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 minha Sãgnolência máxima Aê, aê, aê Pê, pê, pê ые R she O julgar pra gente essa corromante O asleepro vai tocar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Perdem que você vai dizer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ah, eu já chego Mané o Lucas preto Você vai entender qual que é do meu conceito Vai entender por que é que eu não te respeito O teto tá na casa e pra você é teto preto Tá entendendo? É tela azul, tru, eu falo aqui pra tu Que mano, cê parece o uso de uma fu Ô menina feia, cê tá ligado? Que no freestyle o moleque aqui incendeia Então vai vendo mano, que no beat eu encaixo Puceta é tupeto, porque o teto é baixo Então cê vai entendendo que minha faixa é preta O preto aqui não tinha respeito, sua rima não é elonta Porque cê é fraca e o verso é curto pra rio Vou te mandar pra ter um fim de semana no rio Porque o preto te quebrou em queimou um danil Então não adianta cê olhar e fazer piscio Fica chill, porque cê não manda o boom-bap Então cala sua boca, pois o preto é mais flash Então tá bem, astro de beleza, não entende E eu não quero ser velho Eu tô achando que na sua casa não tem espelho Mas eu tô brincando e tá tudo bem Que é de introverte, te mato, cê tá opaco, eu vou além Quem que é você pra falar? Eu que rimo com despreza Cê quer falar o que? Isso aqui não é rima por beleza É rima por amor, agora cê sequela Não é rima por beleza, eu tiro beleza delas Isso que você não faz, aqui não é control Cê tira a beleza, mas é literal Sabe por quê? Se é que cê toma feia É porque sua rima não é boa, sua rima sempre vem feia Mas tá tudo bem, vai tomar no boom Cê quer falar que eu pareço zumbumafu Zumbumafu, cê sabe aqui a casa cai Se eu sou zumbumafu filho, vocês zumbumafu pai Eita porra Zumbumafu, tem falado Para de quem gostou das imagens de preto Paralho de quem gostou das imagens de joaltão Solta um a zero e quem terminei Começa E tudo o que vai Começa Levanta a mão, levanta a mão É assim, olha só É bom Oh, 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 oh Primeiro cê lhe dá pro poço, né, pra sempre que sumi E o que ia acontecer aqui, do LGMC Eu lidei com o poço e hoje em dia saber a paz fria E o que ia acontecer aqui, do LGMC E vem no oh Oh, 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 oh Só que cê pensa sobre ti Eu sou MC nesse conceito Porque minha rima não é free Porque ela tem preço A minha tem preço e valor Eu vou te ensinar Porque eu aprendi a fazer minha rima e valorizar Porque você não entendeu Por isso se fudeu Se alguém vai ganhar dinheiro com isso Então do seja eu Por isso que eu faço O meu preço e valor E quando eu tô rimando Você pede, por favor, pra parar Cê sabe que aqui vai interpretar É por favor Porque cê não aguenta mais apanhar Vai ser que é muito barra A rima já gostou Porque já aqui a mocota O seu tempo já pode E aí, o preto já chega fazendo a rima da hora Daquele jeito meu parceiro que ele explora Então eu te bato, não tá da hora O meu tempo não passou O meu tempo é o agora Eu vou batendo Eu sigo assim no caminho Eu vou batendo aqui nesse amiguinho Chamei ela de ver O bicho ficou irritadinho Verrou com a batalha de sangue E tá querendo carrinho Eu mando improvisação Pior que ser chamada de festa É chamado de João Tão Meu Deus Porque é muito horrível Desculpa te dizer Que o seu freestyle aqui não tá no nível Então não vem fazendo Aqui é essa chacota Porque hoje o preto vai trazer sua derrota Você quer o dinheiro Eu trago a revolta O dinheiro não vai trazer os meus amigos de volta Uma ameaça foi detectada Detectamos uma ameaça nesse terceiro ramo Quem começa Quem começa Quem começa Extermina a ameaça Quem 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 Vai ser assim Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata De média Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Rimas em três Rimas Agora ela mostrana A grande escada quebrada Mas só que cê não viveu essa parada Então não abre a boca É melhor cê ficar calada Porque você nunca foi trombada lá na calada É, quatro versos Então eu continuo Cê tá ligado, mano Que aqui eu tumultuo Calma, ô minha parceira Cê sabe que é um protesto É quatro versos Não viu ele fazer o gesto Então tá bom Aqui eu entendi Cê se ferrou Cê quis fazer o gesto Mas nada por isso falou E eu tô te explicando Eu faço pra interpretar Cê de quando Pelo visto Suas rimas parou lá Cê entendeu Por isso se fudeu Eu faço minha rima E você se comprometeu Granado contra felicidade Sem ideia de canalha Mas compra passagem Por cê colar aqui na batalha Minha rima Não parou lá Pera lá Porque a minha rima É uma perola Então cê tá ligado Eu mando um verso na moral Pode ter temporal O preto é atemporal Você é atemporal Cê sabe que eu sou MC Cê não é atemporal O seu legado morre aqui Então tá bom Minha rima Te persistiu Meu canalho do carilho Eu canto de Chernobyl Eu não parei lá Eu faço improvisação Então agora eu chego aqui na sessão Bate continência Tá na frente do mestrão E cala a boca Eu influenciei sua geração Fluente é minha geração Aqui na moral Hoje você é em frente E essa geração dá um pau Mas tá tudo bem Agora eu rimo com a voz Cê vai falar o que? Que o aluno supera o professor Que o aluno supera o professor Não, não quis Porque cê tá ligado Não sabe o peso do giz Porque cê tá ligado É um problema Não sabe o peso do giz Na poesia Eu já escrevi com pena Não, tá bom Sabe agora Já não brinca Porque a sua cena Hoje acabou a tinta Olha que engraçado Aqui vai se fuder A poesia de hoje Aqui eu tenho pena de você Tem pena de mim? Nossa Sem caô Minhas rimas para o lá Isso é tão inovador Cê tá ligado Manda Eu mando um verso Que é cruel Ô menininha branquinha Vai voltar pro carrossel Vai voltar pro carrossel Então eu vou te explicar Só que cê não entendeu Faça rima Vai interpretar Então tá bom Eu faço freestyle No mini beat Cê perde, perde de novo Carrossel é um loop infinito É um loop infinito Tá ligado Que esse é o take Se for loop Já convoca os beatmaker Porque cê tá ligado Chama os moleque Que eu te mato nas rimas E também quebro nas track Barulho pra esse holder Pesado, certo Aê Vamos que vamos Certo Barulho quem gostou Das rimas De preto Barulho quem gostou Das rimas De João Tão João Tão Próxima fase Certo meu mano Barulho pro preto Aí família Sem maldade Meu bonde faz fumaça Atropela igual Fazendo rima Na esquina Lá da zona Cê é nós que corre Pelo certo Cê corre porque Tchau 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 Tchau